Música No Ler Mais, Ler Melhor de hoje, Inês Pedrosa fala-nos sobre a obra de Carson McCullers, autora norte-americana que mais a fascina. Eu apaixonei-me pela Carson McCullers quando li este livro, que se chama Coração Solitário Caçador e que realmente devia chamar-se em tradução direta O Coração é um Caçador Solitário, que é a tese central do livro, que é o amor como caminho de aprendizagem da solidão e ao mesmo tempo essa solidão como caminho para nos conhecermos a nós mesmos. Algúrge, eu penso que é neste livro, porque eu depois li todos os outros livros dela, de que gostei muito, ela diz que amar é um prazer infinitamente superior a ser amado e é muito, os livros dela são sobre seres que amam a fundo perdido, seres solitários de diversas idades e diversas condições. Aqui tudo gira em torno de um surdo-mudo, ao qual toda a gente vai fazer confidências precisamente porque ele é discreto, necessariamente, e de uma adolescente que tem imensos problemas de integração e que está a descobrir o seu lugar no mundo e o seu lugar dentro de si mesma e que encontra neste surdo-mudo solitário o seu grande interlocutor. Este livro foi escrito, tinha a escritora Carson McCullers 23 anos e eu li-o, foi oferecido por um amigo, quando eu tinha também 23 anos. Para mim é a obra-prima dela, ela é uma grande escritora, descreveu depois os reflexos nos olhos do ouro, que foi transformada em filme, um belíssimo filme, este aliás também foi, e outros diversos romances e contos, mas para mim nada ultrapassou esta obra e achei extraordinário como é que se podia ter um conhecimento tão profundo da natureza humana, um domínio da escrita tão forte, aos 23 anos, e com uma vida complicada como ela teve, ela primeiro quis ser pianista, música e depois teve imensas dificuldades até de origem económica e foi para Nova Iorque sozinha e viu-se rejeitada, os seus testes rejeitados por inúmeras revistas durante muito tempo, portanto, todo o seu percurso, que foi difícil e ao mesmo tempo difícil, porque ela começou muito cedo, mas ao mesmo tempo com um sucesso muito imediato, porque este livro teve um sucesso depois muito imediato, mas ela depois teve inúmeras doenças, complicações sentimentais e familiares diversas. Fascinei-me pela vida dela, pela coragem dela de muitas vezes escrever quando mal se podia mexer, porque teve realmente problemas de saúde muito graves durante praticamente toda a vida, e pela força de uma escrita que é muito simples, mas que tem o seu grande encanto na forma como ela sabe construir personagens que se tornam pessoas vivas e que nos acompanham. Amigo, adolescente deste romance, como o John Singer, o mudo, que se chama Singer, cantor e é mudo, são personagens que nunca mais esquecemos. No programa de hoje recomendamos que descubra a obra de Carson McCullers, pois queremos que leia mais e melhor. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura Legenda Adriana Zanotto